Há 13 anos a TV Sudeste tem uma programação 100% local, produzindo conteúdos originais com pessoas com as quais você divide o seu dia a dia, criando essa identidade forte entre a TV Sudeste e você. Procuramos produzir conteúdos que sejam úteis para você, como este quadro que nós estreamos hoje. Se você tem dúvidas no campo jurídico, pergunte ao doutor. Quem responde para a gente agora é o doutor Rogério Bernardo. Olá pessoal, nessa oportunidade estamos aqui para falar mais uma vez a famosa pensão alimentícia. Porque na atualidade, vemos que muitas mães, elas ainda não encontram dificuldades, às vezes por falta de orientação, pela hipossuficiência, de conseguir resolver o problema de legalizar a pensão alimentícia. Então, além dos órgãos municipais, que às vezes pela falta de informação, pela falta de acesso, elas padecem, os filhos vão crescendo, crescendo, sem uma regulamentação. Então, primeiro, quero deixar claro que é um direito garantido por lei, o direito à pensão alimentícia. Então, cada mãe ou cada pai que tem a guarda legal pode pleitear esse direito. Ou até mesmo os avós ou qualquer outra pessoa, um terceiro, que tenha a guarda legalmente definida, pode pleitear a pensão alimentícia. E a quem pode pleitear essa pensão alimentícia? Pode pleitear tanto do genitor, no caso do homem, gerador da criança, ou da genitora, da mulher, aquela que gerou também a criança. Isso porque, muitas vezes, no processo de divórcio, o que ocorre? A criança, ela fica sobre a guarda do pai ou sobre a guarda da mãe, né? Então, ambos poderão pedir a pensão alimentícia. Se tiver a guarda também compartilhada, que é um instituto que nós iremos abordar em uma outra ocasião, mas, enquanto tiver a guarda unilateral, né, cada uma dessas partes poderá pleitear a pensão alimentícia da outra parte, para ajudar no sustento e na manutenção dos seus filhos. E há diversas formas de pensão alimentícia, né? A pensão alimentícia para os pais, que os pais podem pleitear a pensão alimentícia dos seus filhos. É verdade. Garantia constitucional. Está previsto na Constituição Federal. Que os pais poderão pedir pensão alimentícia aos seus filhos. E também, né, o Código Civil, ele prevê também essa modalidade de pensão, de poder pedir até mesmo de um familiar, quando a pessoa não tem condição de se manter. Então, enfim, são diversas as modalidades de pensionar, né, alimentícia, de pensão alimentícia, de pensionar os seus filhos, de pensionar os seus parentes, dentro dos diversos aspectos. Agora, hoje, por exemplo, a pessoa que é hipossuficiência, ou seja, que ela diz que é pobre na forma da lei, ela pode se socorrer na defensoria pública para pleitear o direito de pensão, inclusive para os seus filhos, né? Se for no caso da senhora lá, que ela fica com os seus filhos, né, mãe ou avó, né, que tem a guarda legal, ela pode entrar contra o devedor da pensão alimentícia, aquele que tem a obrigação legal de alimentar, de sustentar o filho, se ocorrer-se através da defensoria pública. Por exemplo, é uma das modalidades que permitirá o acesso dessa mãe ou desse pai perante a justiça, para que ele possa reivindicar esse direito, ou através também de um advogado particular, que você possa constituí-lo, né, procurador da sua causa, para pleitear também, em juízo, esse direito. E te garantir, assim, todo o direito que o seu filho tem, que sua filha tem, perante a lei, para receber uma boa alimentação, uma boa educação, né, uma boa, bom vestuário, né, porque a pensão alimentícia, ela é para cuidar de roupa, cuidar da comida, cuidar da educação, enfim, para prover o melhor sustento e manutenção do menor, ou de qualquer pessoa que tenha direito a alimento, para subsistência, uma subsistência digna de forma humana. A dúvida jurídica, pergunte ao doutor, e nós iremos responder e esclarecendo. Então, pessoal, né, até a próxima oportunidade, né, e é um prazer sempre estar com vocês, participando deste quadro e contribuindo para o seu melhor saber. Esta foi mais uma produção da TV Sudeste. Lembrando que você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no nosso canal no YouTube, youtube.com.br TV Sudeste, também na nossa página no Facebook e também no Instagram. Estamos em todas as plataformas digitais procurando chegar cada vez mais perto de você.